O Joseph Newgarden tirou a zica, parecia que ele nunca mais ia ganhar uma corrida na vida dele, mas no fim de semana ele ganhou. Eu acho que as últimas três provas foram praticamente idênticas, né Gabo? O Newgarden larga da pole, o Newgarden comanda a corrida, controla absolutamente, tem momento da prova em que ele abre 10 segundos para o resto, no final rola uma emoção, mas nas outras corridas a emoção foi a desgraça do Newgarden. Dessa vez não, ele segurou o Erikson e ganhou a prova. É, mas brincou com a desgraça também, né, porque no fim da corrida ficou completamente sem pneu, e o Erikson cortou muito a vantagem, a vantagem estava ali por 6, 7 segundos e terminou com 1.6 mais ou menos, enfim, o Erikson ficou bem próximo de quem sabe roubar mais uma vitória, mas foi uma vitória necessária para o Newgarden, ele já vinha andando muito bem há várias corridas, né, são três corridas consecutivas em que ele faz a pole, e ele é o piloto que mais, que lidera a maior parte da prova, hoje não teve, ontem no caso não teve amarela para interferir, não teve problema mecânico, e aí ele consegue sair com uma vitória que é importante para dar aquela moral também para a Penske, né, entrar nesse período de férias motivada para, quem sabe, buscar esse arranque final aí para tentar o título. A temporada do Newgarden não é ruim, eu acho que só a estreia dele, que armou aquela bobagem no Alabama, foi ruim, mas o resto das atuações dele todas foram bem boas, apesar, é claro, de ter uma mãe de 500 um pouco abaixo da média, mas enfim, era a Penske e tudo mais, e está tentando se colocar nessa briga, então é um importante positivo que o Newgarden volte a vencer, o problema é que o Alex Palu não cai, né, já são três spots consecutivos, mesmo numa corrida onde ele não conseguiu avançar para o Fast Six, né, na classificação, e em Mid-Ohio, que é uma das pistas dos mistos da Indy, talvez seja o que o track position é o mais importante, o Palu conseguiu ganhar bastante terreno, terminou num bom terceiro lugar, e vem consolidando a liderança, né, porque se a gente comparar com os caras que estão mais próximos dele na classificação, ele aumentou a vantagem para o Howard, aumentou a vantagem para o Dixon, que fizeram provas bem apagadas, né, o Howard até andou bem, mas ele largou em 20º, se eu não me engano, então você largar em 20º em Mid-Ohio é receita para o desastre, apesar de ele ter feito, ter ganhado bastante terreno ao longo da corrida, então o Palu entra nessas férias da Indy muito confortável na liderança, e o New Garden com uma motivação extra aí para manter o sonho, né, porque parafraseando o jogador Luan, menino maluquinho do Atlético Mineiro, a esperança é a única que morre. E aí